O Senhor quem dá o crescimento, Ele vai cuidar dessa semente até o final. Ele vai fazer de mim e de você verdadeiramente um varão perfeito. Se você deixar, se você permitir, Ele vai regar essa semente e essa semente vai dar fruto. Erva nenhuma, erva daninha nenhuma, praga nenhuma, demônio nenhum, inferno nenhum pode impedir esse crescimento dessa semente. Só tem uma pessoa, só tem uma pessoa que vai impedir esse crescimento. É você mesmo, é eu mesmo. É só nós, a nossa vontade é que pode dizer ao Senhor, eu não quero. Se você disser assim, o Senhor é bom, Ele é suave, Ele não obriga ninguém, Ele não é violento e Ele vai te ouvir, Ele vai deixar você tomar o seu caminho. Tomar o rumo que você quiser. Se você impedir que Ele continue a regar essa semente com santidade, com amor, com perdão, com graça, com misericórdia. Ele vai fazer a gente crescer até dar frutos. E frutos com abundância, e frutos perfeitos, e frutos de santidade. E nós vamos chegar, irmãos, é incrível que nós vamos ouvir, mas não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Nós vamos chegar à estatura de Jesus. Quando nós estivermos lá no céu, o Pai vai ver uma multidão de filhos salvo pelo sangue do Cordeiro e filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Jesus, você está disposto a caminhar a partir de hoje? Você está disposto a esquecer o passado? Você está disposto a deixar que o próprio Senhor regue essa semente? Então diga a Ele no seu coração, Senhor, eu quero. A partir de hoje, eu não vou lembrar mais de passado nenhum. Eu vou caminhar na Tua presença e vou permitir que o Senhor faça uma obra maravilhosa na minha vida. Para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, irmão? Esse ministério de ideões, ele é uma semente que o Senhor plantou no nosso coração. plantou na igreja dele, em toda a igreja dele, ele plantou essa semente. E essa semente, ela está crescendo. Ela não honra homem nenhum, ela não glorifica homem nenhum, ela não traz dinheiro para homem nenhum, mas ela traz o poder de Deus, ela traz a glória de Deus na nossa vida. Esse ministério, esse ministério é essa semente que está crescendo. E não precisa de crer muito, não. Basta ser Tomé. Tomé, abre o olho e veja. E veja, tem cinco anos esse ministério. E vê o que Deus falou no início e o que está hoje. O ministério está entrando em toda a casa de Deus, em toda a igreja de Deus. Nesse Brasil todo, nesse mundo que já começou. O Deus é que está levando o ministério. É o Espírito Santo que está regando essa semente. Não tem nada de homem, porque homem, Deus levanta aquele que entende que é servo, que não passa de pó. Aquele que entende que nada é. Esse que diz ao Senhor, Eis-me aqui, Senhor, pode me usar. O Senhor vai usar. Amém? Glória a Deus. O ministério Gideon, esse ministério Gideon da oração, da adoração, da pregação da palavra. É o ministério levantado pelo Senhor para esse momento da igreja. Esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Esse tempo do fim. O Senhor quer ver o Seu povo intercedendo. O Senhor, porque é a intercessão, meu irmão. Quando o irmão intercede, não confiado na sua força, não confiado na sua sabedoria, não confiado na sua santidade, mas quando o irmão intercede confiado em Jesus, os céus vêm sobre a terra. Deus te responde e traga o céu sobre a terra, irmão. E quando o irmão intercede, e quando o irmão adora, o irmão entra no céu. A sua vida passa a ser um céu. O irmão não apenas suplica a bênção de Deus através da oração, mas o irmão se torna uma bênção neste mundo. O irmão se torna verdadeiramente uma luz que vai brilhar neste mundo para a glória de Deus, para a salvação de muitos. Porque a finalidade básica da nossa vida é que Deus quer alcançar todos os homens. Deus quer alcançar todos os homens. Deus quer salvar todos os homens. Mas Ele alcança os demais através da minha vida e através da sua vida. Quando Deus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito. Não nos salvar a mim sozinho, a você sozinho. Mas Ele quer salvar você para te usar, para alcançar muitos outros. Deixa a tua luz brilhar onde você estiver. E muitos e muitos virão ao Senhor através da minha vida, através da tua vida, irmão. Amém. Glória a Deus. Temos muito o que falar do ministério de Deões. Mas o que o Senhor mais quer desse ministério é que a nossa oração, a minha oração, a tua oração, é que a nossa adoração, a minha adoração, a tua adoração, é que a nossa pregação da palavra, a minha e a sua pregação da palavra, seja verdadeiramente agradável a Deus. Que Deus encontre em mim, que Deus encontre em você pessoas que verdadeiramente o agrade. Pessoas que tenham um coração segundo o seu coração. Um coração de amor, um coração de perdão, um coração de bondade, um coração de misericórdia, um coração de santidade, um coração que verdadeiramente humilde, simples, que anuncia a este mundo que o Senhor é vivo, que o Senhor é real, que o Senhor habita em mim e que o Senhor habita em você. O mundo está esperando ver Jesus em mim e ver Jesus em você. Não apenas através do que você fala, mas sobretudo através da sua vida, daquilo que você faz. Mostra a este mundo que você é manso, que você é humilde, que você procura santidade, que você foge do pecado, que você prega a palavra de Deus. Mostra a este mundo que você verdadeiramente tem Jesus na sua vida. A palavra dele diz lá, Convém que ele cresça e que eu diminua. Deixe o Senhor crescer na sua vida de tal modo que todas essas coisas serão naturais, serão espontâneas, porque não é fruto de esforço. Você não vai esforçar para vencer inferno, para vencer demônio, para vencer pecado. Aquilo vai ser espontâneo na sua vida. É Jesus, é o Espírito Santo vivendo em mim, vivendo em você, é que faz a obra. Deixe o Espírito Santo cuidar dessa semente plantada no meu e no seu coração. Amém, irmão? O Ministério Gideon e da oração. Essa intercessão, essa oração, ela tem que ser feita buscando agradar ao Senhor. E agrada o Senhor àqueles que buscam intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o levam a sério, é para aqueles que o temem. Essa intimidade, Deus vai se revelando a mim e você. Se você leva a palavra dele a sério, se você o leva a sério, se você busca agradar ao Senhor, Ele vai se revelando a nós. A intimidade dEle é para aqueles que o temem, para aqueles que o amo, para aqueles que o buscam de todo o coração. Então Ele quer, nesse Ministério Gideon, que a nossa intercessão tenha intimidade com o Senhor. seja uma intercessão que nós chegamos diante dEle, em nome de Jesus, e nós podemos falar com Ele. E falando com Ele, Ele vai nos responder. E a adoração que Ele deu a esse Ministério Gideon, baseada no que Ele é, baseada nos seus atributos perfeitos, é uma adoração. É uma adoração que o Senhor quer, que haja intimidade, mas que haja também intensidade nessa adoração, que haja profundidade nessa adoração, que você verdadeiramente mergulhe na presença de Deus e deixe fluir a sua adoração para com Ele, em forma de gratidão, em forma de louvor, em forma de música, em forma de proclamar a Ele, que verdadeiramente Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Jesus, Ele é o seu Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. Ele é digno de ser adorado. Essa adoração, o irmão mais e mais, mais e mais, vai deixando fluir essa adoração diante do Senhor, vai deixando fluir aquelas águas de Ezequiel 47, aquelas águas purificadoras, que saiam do interior do templo, elas davam no tornozelo, depois davam no joelho, depois davam nos lombos e depois não davam a pé. Seja assim a nossa oração, seja assim a nossa adoração, não nos contentemos com águas que apenas dão no tornozelo, não, vamos caminhar um pouco mais, ande um pouco mais, ande, 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 caminha, caminha, caminha. Vamos dar ao Senhor uma adoração que nos cubra totalmente, que nos cubra, que não dê mais pé, uma adoração que vem do profundo coração, da alma, do espírito, da mente, do pensamento, das entranhas, do corpo, diz a Ele, deixa sair vida na sua palavra, quando você dizer a Ele que o adora, que fale com a palavra, que saia vida nessa palavra, que saia calor nessa palavra, que saia unção nessa palavra, que saia graça nessa palavra, adore o Senhor, não só em palavra, mas com as suas atitudes, com gestos, dança, pula, igual nós vimos aqui, chora, ri, mas dê uma adoração ao Senhor que verdadeiramente toque os céus. Eu vou dizer mais ainda, uma adoração que assuste até os anjos, porque quando os anjos olham e veem você adorando, até o céu pode tremer, e os anjos assustados dizem ao Pai, por que que está tremendo o céu, o Pai vai rir, é meu filho que está me adorando, hein, glória a Deus. Vamos chegar, vamos chegar nesse nível, irmão, vamos chegar nesse nível de assustar até os anjos, vocês têm coragem, pois então caminha, 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 daqui um pouco você não existe mais, você já esvaziou de tal modo, que é só Jesus em você, por isso que os anjos, por isso que os anjos assustam, porque é a adoração, o verdadeiro adorador é Jesus, o verdadeiro adorador é Jesus, e nós vamos agradar e adorar o Pai em perfeição, quando nós permitimos que Jesus adore em nós, esse é o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, ela tem que ser em forma de cruz, quando se fala em Jesus, a gente está falando na cruz, e a cruz é composta de duas artes, uma arte vertical e uma arte horizontal, a verdadeira adoração, Jesus disse, vem a hora e já chegou, é porque ele estava presente, a verdadeira adoração chegou em Jesus, na pessoa dele, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, é através de Jesus, é através da cruz, a cruz tem uma arte vertical, a arte vertical fala a favor do espírito, fala que nós não podemos chegar diante do Pai, que é espírito, que é santo, 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 em pecado, nós temos que chegar em santidade, e só chegamos em santidade, se formos lavados no sangue do cordeiro, constantemente, constantemente, nunca tente adorar a Deus, sem estar totalmente lavado no sangue do cordeiro, dê a ele uma adoração vertical em santidade, e dê a ele uma adoração horizontal, a adoração horizontal fala da verdade, a verdade é Jesus também, mas fala que nós devemos amar ao Pai, e amar ao próximo, a quem nós estamos vendo, aquele que é verdadeiro intercessor, e verdadeiro adorador, ele não é dono mais da sua vida, porque a sua vida é tão cheia do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que cuida de você, ele fala, vai para a direita, você vai, vai para a esquerda, você vai, vai em frente, você vai, mesmo que para a frente, você tenha que passar pelo mar vermelho, mesmo que tenha que abrir o mar vermelho, mas se ele mandar, pode entrar, uma coisa é certa, não tenha medo da escuridão, a escuridão, quando você pisar o pé, vai se tornar em luz, porque você é luz, Jesus é a luz da vida, e ele está em você, quando você obedece, você caminha, as portas serão abertas, e aquelas portas, que Deus quer que sejam fechadas, elas serão fechadas, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre, a nós compete, obedecer, deixe, caminhante, nessa presença de Deus, em novidade de vida, amém irmão, glória a Deus, assim é a nossa adoração, o horizontal fala, que nós devemos amar uns aos outros, não apenas de palavra, mas com atitudes e atos, atos, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, ele manda, amar a Deus, a todas, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, quantas vezes, o seu problema, a sua dificuldade, é porque você não abre a mão, você está vivendo muito para si, muito egoisticamente, abre a mão, aquela cena daquela senhora, que um dia chegou no meu consultório, ela não falava há cerca de 10 meses sem falar, e lá esteve, porque teve um choque nervoso, um choque psicológico, um marido morreu, e ela parou até de falar, caiu na depressão tremenda, quantos de nós estamos vivendo em tristeza, em depressão, por causa de pequenos problemas, e a vida vai passando, ai, não tem alegria, ai, estou triste, ai, e fica nessa, tratando, tomando calmante, tomando antidepressivo, e fica nessa, é porque está faltando a alegria dos céus, a alegria do Senhor, e aquela senhora, aquela irmã, lá estava na minha presença, sem falar, há 10 meses, tratando com um psiquiatra aqui em Belo Horizonte, tomando remédio antidepressivo, e naquela hora o Senhor colocou no meu coração, dá outro choque nela, contrário a esse, e eu olhando a filha junto, e eu sem saber o que fiz, eu fiz o contrário, em vez dela precisar de mim, eu fingi que estava precisando dela, na presença dela, eu fingi que eu estava morrendo, e depressa, o que você vai fazer para mim, ah, ela ficou tão apavorada, eu vou orar para você, eu pensei, ora depressa, peguei a mão dela, e ela começou a orar, e ela começou a orar para mim, o seu problema vai acabar, você vai falar, você vai sorrir, você vai vibrar, a fé vai voltar, a alegria, é quando você olhar o outro, abre a mão para o outro, sempre tem alguém, que tem muito mais problema, do que você, abre a mão, divide o seu pão, divide o seu dinheiro, divide a sua casa, dê uma palavra, dê o seu ouvido, para abençoar, não é para ouvir fofoca não, não é para ficar falando mal dos outros não, mas para abençoar, falar mal dos outros, a palavra de Deus diz, falar mal dos outros, o mundo já está cheio, fofoca o mundo já está cheio, não assente na roda de escarnecedores, se ficar irmão falando, falando, você fala assim, ô irmão, o meu ouvido é seu, para te abençoar, não é para te acompanhar não, eu vou orar para você, me dá aqui, e ministra a vida dele, amém, é assim que a gente abençoa, irmãos, a semente plantada pelo Senhor, na tua vida, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto, e ela vai dar muito fruto, e ela vai dar cem por um, e ela vai assustar, não é só os anjos não, ela vai assustar o ser próprio, daqui um pouco você olha, o que está acontecendo comigo, o que, você fica apavorado, e chega perto de um outro irmão, ô irmão, você não está vendo, é Jesus que está em você, eu estou vendo Jesus, você mesmo está vendo, mas é Jesus agindo em você, Ele está trabalhando em você, Ele quer fazer você crescer, amém irmão, Ele quer, Ele quer, que a gente esteja preparado, preparado no corpo, na alma, no espírito, na família, nos relacionamentos, para produzir, para dar um bom testemunho, Ele quer, muitas vezes, a nossa vida, não está produzindo, quase nada, porque a gente está muito voltado, para nós, só, só para a gente, então a gente não tem o que dar, e fica reclamando, porque sempre que está voltado, para a gente, está sempre faltando, você nunca voltou,